Não deixe que esse momento passe sem que aconteça uma mudança em sua vida. Em algum momento, Deus dá a todos os seus filhos uma visão da sua graça. O que é que você vai fazer? Qual é a sua decisão? Ouça a voz de Deus dizendo, filho, venha. A CIDADE NO BRASIL